Esta aqui é o seguinte, eu peguei as pontas do fio, só dei o fio aqui para ficar mais flexível, mais fácil de fazer a junção aqui, porém, em cada extremidade dos enrolamentos eu coloquei um branco, um fio branco, na outra extremidade coloquei o fio preto, o mesmo fio no outro, em uma extremidade eu coloquei o fio branco, na outra o fio preto, certo? Então aqui é o seguinte, este preto com este branco não se une, quando eu ligo, se topar um no outro ele vai voar fogo, vai fechar o curto circuito, então se ele fecha com este, ele não fecha com o outro, porque o outro é a ponta da extremidade do outro enrolamento, então eu faço o seguinte, se eu juntar este branco com este branco, ele não vai fechar curto, Mas se eu botar o teste nos dois pretos, vai dar 25, 26 volts ou 27, no caso são 13, dá 26 e dá 27, então não é para dar tensão entre estas duas extremidades que sobram, certo? Eu juntei este com este, nesses outros dois aqui, não dá nenhuma tensão, juntando um com o outro, botando o teste em uma extremidade e na outra, só vai dar tensão se pegar estes dois que estão juntos com este, ou estes dois que estão juntos com este branco, certo? Se der tensão nesse com este que sobrou, então a junção aqui está errada, certo? Deve ser ao contrário, no caso aqui não pode ser o preto com preto, nem pode ser o branco com branco, E também, se eu juntar este preto com este branco aqui, não vai dar certo, só tem uma ordem que dá certo, que é quando você juntar ela aqui, ele vai dar 12 ou 13, dependendo do seu enrolamento, aqui, e vai dar a mesma tensão, juntando estes que estão juntos com estes, certo? Isso está sendo feita a ligação cruzada, uma extremidade de um enrolamento com a outra extremidade do outro enrolamento, certo?